E vida, vida que amor, brincadeira Eles amaram de qualquer maneira Qualquer maneira de amor vale a pena Que pena, que pena, que coisa bonita Qual a palavra que nunca foi dita Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor baleira Eles partiram por outros assuntos, mas no meu canto estarão sempre juntos Qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera, pois esse nome é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor bale o canto, qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor bale aquela, qualquer maneira de amor baleira